Diz aí que horário cê pode Deixa que o meu eu encaixo com o seu E aí, só me fala o lugar Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Pode dar chupão no meu pescoço Desfaço com maquiagem, eu te dou um mapa do meu corpo Pode explorar a vontade, o que você quiser tá valendo Aceito ser o seu experimento E quando você apaixonar por alguém Vai treinando comigo que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim eu não sinto saudade Usa meu corpo pra fazer test drive E quando você apaixonar por alguém Vai treinando comigo que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim eu não sinto saudade Usa meu corpo pra fazer test drive Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Pode dar chupão no meu pescoço Desfaço com maquiagem, eu te dou um mapa do meu corpo Pode explorar a vontade, o que você quiser tá valendo Aceito ser o seu experimento E quando você apaixonar por alguém que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim eu não sinto saudade Usa meu corpo pra fazer test drive E quando você apaixonar por alguém Vai treinando comigo que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim eu não sinto saudade Usa meu corpo pra fazer test drive Use esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Use esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você beijar Pode dar chupão no meu pescoço Desfaço com maquiagem, eu te dou um mapa do meu corpo